E o clique da fé traz para você mais uma mensagem de fé e esperança para o teu coração. Então, leia comigo agora esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Livro de Provérbios, capítulo 13, verso 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Precisamos evitar cada vez mais o adiamento daquilo que deve ser feito hoje. Com certeza, em nossa vida, lidamos com a mudança de agenda, compromissos são cancelados, atividades não podem ser realizadas, mas como seres humanos precisamos lutar contra a procrastinação, que é o mal de sempre deixar para ser feito amanhã o que deveria ser feito hoje. E a instrução bíblica é que adiar tudo aquilo que tem prazo para acontecer, trará males para a nossa vida. Então, que possamos estabelecer metas, prazos e nos esforçarmos para cumprir tudo aquilo que deve ser feito. Pois aí sim, teremos um remédio para a nossa alma, teremos um fortalecimento para o nosso espírito. E não viveremos conhecidos como aqueles que vivem adiando e não conseguem finalizar o que iniciou. Então, a dica bíblica para mim e para você, não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. E aquilo que for adiado para o futuro tem que ter prazo, data e hora para ser finalizado. Pensa nisso. Que Deus te abençoe.